Onde o coração, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua dor, você vai não deixar Onde o coração, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua dor, você vai não deixar Onde o coração, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua dor, você vai não deixar Onde o coração, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar Não tem de ar No mar, a sua realidade não tem de ar